E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Loda Hornet E, rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo de Free Fire pra vocês Porque vocês tão curtindo demais E, mano, eu também, eu era, tipo assim, eu era um bom Que agora eu tô melhor, tá ligado? Mentira, eu não tô tão melhor, mas, sério, eu tô evoluindo conforme o tempo vai passando Eu tô quase Dima 1 A última vez que eu joguei com o meu amigo Renato, que é esse vídeo aqui Eu cheguei a Dima 1 Só que depois eu fiquei jogando o making of, eu caí pra Platina 4 Mano, então hoje vamos voltar pra Dima 1 Vamos imitar nessa partida Vamos fazer buiá, vamos fazer tudo de bom e do melhor, tá ligado? Bom, rapaziada, acabei de entrar no jogo aqui, coloquei modo ranqueado Vou comprar aqui um totem, tá ligado? Eu vou ser, tipo, desses caras mesmo que compram totem Comprei um totem, coloquei scanner pra ver quem vai cair junto comigo Mano, acho que é isso, vamos partir jogar Bom, rapaziada, já estamos aqui no jogo Tô com a minha fama, mas customizada Mano, vamos matar geral nessa partida, tá ligado? Sério, geral Bom, já estamos no avião Marquei meu totem, tá ligado? Já ativei ele e vamos cair aqui, ó É perto da cota tua Mano, eu amo cair nesse lugar Eu acho que eu já me... Me acostumei com o lugar Sabe quando você só cai em um lugar no Free Fire? Você se acostuma? Então é isso Ó, já tô vendo gente caindo aqui junto comigo Bastante gente no scanner eu tô vendo Eu acho que tão caindo aqui pra trás Eu acho que eu vou tentar cair mais pra frente Então vamos Rapaziada, caiu um carinha nessa casa junto comigo, mano Já caiu gente aqui, já caiu gente aqui Vamos tentar matar ele? Vamos tentar matar ele, vamos tentar Vamos tentar Errei, errei Mano, será que ele já pegou uma doze ou uma AP? Mano, não sei, tô com medo, tô com medo Vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar de... Com essa arma aqui mesmo Aí tá pegando, cadê? Matei! Matei! Fila da mãe! Matei, velho Meu amigo, qual é que eu morro? No começo do jogo, qual é que eu já morro já? Fila da mãe? Nossa, velho Que agonia que deu Tipo, comecei tudo errado, tá ligado? Meu Deus, eu tô ouvindo o tiro, tô ouvindo o tiro Mano, eu já comecei tudo errado Eu já não sabia o que eu fazia Tô até babando aqui Mano, vamos pegar essa arma Essa aqui Mano, eu peguei uma AWM ali no totem Eu tô bom de AWM Vamos imitar hoje a AWM então Vou jogar com ela até o final Não vou pegar a arma de perto Vou tentar matar os caras só de longe Mano, vamos ver se eu vou conseguir também, né? Se eu tiver muito ruim, eu troco Mas, velho Eu quase morri, mano No começo do jogo Uma adrenalina já Já quase morrendo Vamos respirar, vamos respirar Bom, vamos fazer os loot aqui do começo do jogo, tá ligado? Vamos pegar esse Vamos também pegar Essa pistola Vamos melhorar o nosso colete Tá ligado? Vou colocar o colete nível 4 aqui Mano, que sufoco Passei aqui, sério Que sufoco Você tá maluco? Vamos voltar ali no loot que eu matei Pra mim ver se tem mais coisa pra pegar Porque eu peguei as coisas meio que na pressa, tá ligado? Ó, tem essa bala Bom, só tinha a bala mesmo Vamos ver se eu consigo matar mais gente Agora vamos de AWM, meu amigo Vamos de AWM Vamos dar vários headshots Vamos ver se eu tô bom mesmo de AWM Ah, errei Como que eu errei? Batei de chute, moleque Mano Nossa, até desafinei a boy Mas meu amigo Deu uma atada agora Que sufoco Mano, eu tô muito bom Eu não sei nem como que eu errei aquele primeiro tiro, tá ligado? Mano Acertar De AWM Hum, achei a fama Mas a fama é minha arma, meu amigo Vamos até voltar aqui embaixo Pegar uma mira dois Que eu já tinha visto Mano, eu já matei um cara de AWM, meu amigo Se liga Mano, pra quem joga Free Fire Sabe que jogar Jogar de AWM com celular É difícil, mano Não é igual ao emulador, tá ligado? Eu quero pegar as manhas também no emulador Mano, já matei dois Vamos mitar essa partida, rapaziada Vamos fazer buiá Vamos matar de AWM Vamos acabar com tudo Bom, vamos pegar o loot dele aqui Vamos ver se ele tinha bastante coisa Esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom Esse aqui é bom, esse aqui é bom Mano, ele tinha a grosa, moleque Ele tinha a grosa Que que era Zé Ruelo? Ele morreu com a grosa Mano, quem morre com a grosa? Aí vou lá e eu morro, tá ligado? Não sei se isso Mano, eu tô sem mochila Agora que eu percebi, ó Tô sem mochila Mano, tô com medo, hein? Tô andando esperto, tô andando esperto Tô andando esperto Vai, vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir Ai, rapaziada! Corre! Corre, negada! Que que eu tô morrendo, mano? Filha da mãe É um vagabundo esse cara aqui Mano, quase que eu morro, velho Eu não sei pra onde eu vou Que cara vacilão, meu amigo Que cara vacilão Quase me matou, velho Vou matar ele na WM, mano Vou matar ele na WM Que cara mais vagabundo, meu parceiro Ó o cara aqui, velho Ah, velho Ó o cara aqui Obrigada mais Deixa eu matar Que cara chato, velho Eu tô sem kit Ele matou meu kill Ele empapou meu kill Fila da mãe, velho Morre também, morre Tem a kit, tem a kit, tem a kit Mochila Não tem kit Ele não tem kit, mano Quem não tem kit? Mano, eu vou matar aquele cara Ele não dá WM Você é louco, mano Aquele cara é muito chato Ah, vou morrer Ah, mano Eu errei dois tiros Eu vou morrer Ah, eu fui muito ruim, mano Ah, mano Eu fui muito ruim Não acredito que eu fiz isso Eu tô sem kit, velho Sem kit, mano Nossa Eu matei três já Não posso morrer assim, mano Em vão, tá ligado? Nossa O cara papou meu kill Mano, eu tô mitando, tá ligado? Eu tô quase morrendo Mas tô vivendo Uhul Achei um kit, velho Achei Ai, mano Achei um kit Agora eu vou voltar lá E matar aquele cara, mano Com metade da minha vida De WM Cara camper do caramba Só fica no mesmo lugar Matando os outros Achei outro kit Agora esse cara vai ver Mano, meu amigo Esse jogo tá muito emocionante Ai, eu não usei o kit Saí andando com Antes Mega Mano, será que eu tenho outro kit aqui, velho? Se tiver outro kit aqui Tô fechadão Hum, não tem Ah, vamos pegar essa bala aqui Ai, vamos restar um pouquinho Agora vamos lá matar aquele cara, meu irmão Vamos lá matar o cara Que era o cara forgado, meu parceiro O cara forgado Queria matar nós Olha o cara aqui, velho Matou Fila da mãe Fila da mãe Patina 1, rapaziada Patina 1 Mano, eu morri pra aquele cara Miserável Rapaziada Vou começar mais uma aqui E vai ser buiá a próxima vez Sério, buiá Bom, rapaziada A primeira partida Vocês viram que eu mitei, tá ligado? Joguei super bem Matei um cara de headshot Com a WM jogando no celular Não no emulador Mano, é difícil Agora, mano Vamos dominar Vamos cair no mesmo lugar Já ativei meu totem E, mano Agora os cara vai ver Os cara vai ver que ia jogar de verdade Vou fazer buiá nesse bagulho aqui Sério Eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar Olha, o meu scanner já Já tá mostrando aqui Que tá caindo gente comigo Vamos ver Ih, não vi ninguém Mas meu scanner não mente Tá caindo gente aqui Tá caindo Vamos pegar as armas Vamos lotear Já vamos matar Vamos pagar Aqui, ó Arma de perto Já Eu sempre esqueço o nome dessa arma Mas, ó Colete nível 2 Scar Mano, já tamo no kit Já Tamo no kit Aí, top Capacete nível 2 Também Aí, ó Nossa, mochila nível 3 Meu amigo Esse lugar é perfeito Pra cair Quem quiser cair aqui Rapaziada A ver Você pode me encontrar aqui Porque eu só caí nesse lugar Mano Aqui é muito bom Sério Nossa, mano Famas Eu sou muito bom de famas Eu gosto muito de jogar com ela Nesse lugar tem tudo Já peguei 5 kit Mochila nível 3 Capacete Nível 2 Ih, cadê meu colete nível 2? Não peguei? Ué, meu parceiro Aqui, ó Pensei que ele já tinha pegado Nossa, 6 kit, véi Nossa, tô bonado já Tô bonado Vamos pra guerra Rapaziada Aquela Ai, meu Deus Aquela hora eu não consegui matar o cara Por quê? Matei Tromba Toma Nossa, olha aqui, ó Olha aqui os loot, ó Se liga, mano Se liga, se liga Mano, já tamo com tudo, véi Tamo com tudo Vamos arregaçar agora, meu parceiro Vamos arregaçar Mano, eu não sei se agora eu pego uma AWM Tá ligado? Uma sniper Eu fico com a arma de perto Eu gosto muito da FAM Mas eu gosto muito dessa MP40 aqui, tá ligado? Então eu acho que eu vou fazer um buiá usando esse kit aqui Porque é mais seguro Eu não tô conseguindo jogar tão bem, tão bem assim de sniper Eu tô jogando bem, mas eu não tô conseguindo 100% de certeza que eu consigo acertar E com essas armas que eu tô aqui, com esse kit que eu tô Mano, é... Eita pega, eu tô vindo cara perto, hein Tô vindo cara perto, hein Meu Deus Mata Matei, mano Eu fiquei com um de vida Um Um de vida, véi Um de vida Eu fiquei, mano Mas eu sou muito bom Eu não sei se eu tô muito bom Eu tô muito cagado hoje Mano, que cag... Eu queria atirar e meu dedo não tava atirando Mano, já matei dois Que loucura, véi Eu tô, tipo, sobrevivendo, tá ligado? Eu não tô jogando aquela jogada espetacular Eu tô, tipo, conseguindo ficar vivo Vamos pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui E, mano, eu acho que isso aqui por enquanto tá bom Porque eu tô loteando muito na loucura Vamos ver o que eu peguei aqui que eu tenho que jogar fora, ó Joga isso fora, joga isso fora, joga isso fora Passa aqui pra baixo, isso aqui pra cima Esse aqui eu quero com mais bala Não, esse aqui eu quero com mais bala Esse aqui eu quero com essa bala Fechou, rapaziada Fechou, fechou Bom, tamo indo bem Não tamo ruim Mano, acho que me salvou aqui Foi meu capacete, mano Sério Me salvou muito bem Vamos pegar a panelinha aqui, ó Mano, tamo indo bem Vamos olhar meio que por cima aqui, ó Ver se não tem alguém Tá ligado? Tudo na estratégia Ai, mano, que doideira Rapaziada, comenta aí nos comentários Se eu tô indo bem Se eu tô jogando bem Se eu tô ruim Se é tudo cagada Mano, eu acho que foi um pouquinho de cagada E um pouquinho da minha habilidade, tá ligado? Porque eu tenho um pouquinho de habilidade E, mano, vamos em busca do meu buiá Vamos... vamos ganhar Ah, rapaziada, vem o carinha aqui, ó Ó o carinha ali, ó Fila da mãe, correu Mano, ainda bem que a minha mulherzinha mostra Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, parceiro Aqui já era Tá louco, assim? Nossa, o cara tinha tudo, velho O cara tinha tudo, mano Peguei tudo do cara, velho O cara tinha tudo que eu precisava Mano, agora tamo no kit, hein Agora Fechou, velho Vamos ver se eu tô com bastante bala Nossa, eu precisava Nossa, esse aqui é bom Esse aqui é bom O que eu preciso mais? Vamos tirar uma bala dessa Vamos pegar uma bala dessa Porque vai que acaba, né? Vamos pegar mais? Nossa, mano Eu tô com os kits da hora aqui, hein? Vamos colocar a mina ali? Opa, eu vi tiro, hein? Eu vi tiro, hein? Olha aqui o tiro aqui, ó Tô ouvindo, hein? Ó o cara aqui, ó Ah, ele matou eu Fila da mãe, mano Fila da mãe Mas então, rapaziada Eu acho que o vídeo de hoje foi esse, mano Eu, infelizmente Comecei bem Comecei matando E, velho Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mano Hoje eu fui meio ruim, tá ligado? Não foi o que eu queria Mas, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Se vocês querem mais vídeo de Free Fire Vídeo de eu ganhando Vídeo só de AWM Vídeo com meus amigos aqui em casa Deixe nos comentários, mano Que eu vou estar gravando pra vocês E, sério, mano Desculpe Hoje foi um dia que eu pensei que ia ser bom E eu não fui Então, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Valeu Falou Fui E, sério, mano E, sério, mano